Trânsito pesado, congestionamentos da volta para casa, violência, pressão no trabalho, problemas da família, falta de dinheiro, dívidas, desemprego, doenças, ufa! Não é apenas impressão, estamos nos tornando um verdadeiro barril de pólvora, pronto para explodir. Aqui bastou uma fala para que o passageiro desferisse um soco no rosto do motorista do transporte coletivo. Tudo começou com uma simples discussão por causa do ponto de parada. Desça aí, pô! Desça aí, pô! Dentro desse outro ônibus do transporte coletivo, os passageiros se envolveram num bate-boca com a mulher que teria entrado sem pagar. A confusão começou quando o ônibus foi parado pelos fiscais. Já perdi o ônibus, você quer... E nós? A coisa que você vai deixar a luz perder também? Você vai deixar a luz perder? Vai, meu irmão! Vai, meu irmão! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bateu o ponto lá, meu irmão! Eu vou descer em consideração, o trabalho é doido, hein! No Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia, o motorista abandonou o ônibus e desceu para agredir uma passageira. Os outros passageiros também desceram e reagiram. O motorista acabou sendo agredido. Nossa, meu Deus! Na porta de escolas, as brigas fazem parte da rotina dos estudantes. Um desentendimento qualquer vira motivo para brigas. Em alguns casos, as brigas terminam de forma trágica, como ocorreu com essa estudante que foi queimada por uma colega nessa escola da região leste de Goiânia. Esse tipo de reação, conhecido como efeito manada, pode resultar em tragédias e prejuízos financeiros. Essa advogada está acompanhando o caso da empresária dona dessa cafeteria de Goiânia, que se envolveu numa confusão com o motorista por aplicativo. As retaliações começaram quando a empresária foi filmada cuspindo no motorista por aplicativo. Ele revidou as agressões. A troca de agressões teria começado dentro do veículo por causa de troco e a forma de pagamento da corrida. Colegas do motorista teriam feito ameaças à empresária, que acabou fechando a cafeteria. A empresa teve as paredes pichadas e os sinais de depredações estão por todos os lados. Com medo e ainda assustada com a repercussão do caso, a empresária, dona da cafeteria, preferiu não gravar a entrevista. Mas a advogada dela garante que as consequências das ameaças estão atingindo até pessoas que não se envolveram na confusão. O estabelecimento comercial que não está podendo ser aberto por conta de centenas de milhares de ameaças vai provocar um impacto direto em aproximadamente 30 famílias que dependem do local como fonte de renda única. Mestre em psicologia e especialista em psicologia social, Guadson Arantes, afirma que por trás de todas essas ações e reações violentas está a intolerância. A primeira coisa é a gente entender a palavra intolerância, que é a incapacidade ou recusa de aceitar e respeitar as diferenças, ou opiniões, as crenças, os valores, as identidades, as características de outras pessoas. A intolerância pode se manifestar de diversas formas, como discriminação, preconceito, violência, ódio, agressão, entre outras explicações que a psicologia pode colocar, é o efeito manada. Então o efeito manada é a tendência de seguir o comportamento da maioria sem questionar ou avaliar criticamente as consequências ou as razões por trás desse comportamento. Prova disso é a ação envolvendo os entregadores por aplicativo, que criaram até um grupo chamado Bond dos Motoka. Qualquer discussão ou divergência com os clientes na hora da entrega, o grupo é mobilizado rapidamente. Juntos, mesmo sem saber ao certo o que aconteceu, eles intimidam clientes. Fazem buzinaço na porta de prédios, quebram vidros de veículos e até destroem portões e residências, como ocorreu nesse conjunto de kitnets no Jardim América, em Goiânia. As pessoas que seguem o efeito manada podem ignorar ou negar as evidências que contrariam suas crenças ou preconceitos e podem se sentir ameaçadas ou ofendidas por qualquer manifestação de diversidade ou de opinião. Esse psiquiatra ressalta que a reação violenta, como ocorreu na depredação da kitnet do Jardim América, em Goiânia, ou até em linchamentos de pessoas, se enquadram na chamada projeção. Uma das reações mais comuns da projeção é o conhecido efeito manada. A pessoa se projeta e aquilo que incomoda, que o outro, que eu me sinto incomodado no outro, muitas das vezes aquilo faz parte de mim, está dentro de mim. Se eu incomodo com o comportamento do outro, talvez eu tenha o mesmo comportamento. E a raiva do outro, talvez pode ser uma raiva minha mesmo, de mim mesmo, contida. E é muito mais fácil eu descarregar no outro do que eu procurar a minha mudança emocional, a minha mudança íntima e dos meus pensamentos. Então, essa projeção de descarregar a raiva no outro, talvez seja um problema que você carrega dentro de você e que você também precisa lidar com essas frustrações. A expressão efeito manada também se enquadra no caso das brigas envolvendo torcidas organizadas. Cenas de violência, agressões, arrastões, espancamentos e até assassinatos são comuns entre torcedores de times de futebol. A expressão efeito manada surgiu como forma de definir o comportamento dos animais que, como forma de proteção, seguem normalmente na mesma direção para fugir dos predadores. Nós, seres humanos, segundo os especialistas, seguimos os mesmos princípios, seja numa torcida organizada, em uma manifestação ou até mesmo em um protesto como esses organizados por entregadores por aplicativo. Basta um comando ou incentivo de alguma liderança para que comecem as agressões e as depredações. As redes sociais e a internet estão ajudando a agravar o problema do chamado efeito manada, seja difundindo atos de violência de forma física ou até mesmo espalhando mentiras, notícias falsas e estimulando o comportamento violento. Combater esses comportamentos violentos passa pela atuação rígida das forças de segurança e investimento na educação da sociedade. Uma forma de combater a intolerância e o efeito manada é promover a educação crítica, o diálogo, o respeito, a empatia e a tolerância entre as pessoas. A educação crítica é aquela que estimula o desenvolvimento do pensamento reflexivo, da autonomia, da criatividade e da capacidade de questionar e de buscar informações confiáveis. O respeito é o reconhecimento e a valorização das diferenças e dos direitos humanos de todos. O comportamento nada mais é do que uma reação do nosso estado mental, dos nossos pensamentos. Se o meu comportamento é alterado, é porque os meus pensamentos também estavam alterados. Então eu tenho que ter essa crítica de perceber, olha, agora eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar uma terapia, eu preciso procurar um psiquiatra, eu preciso procurar uma ajuda, que seja qual for, né? Obrigado. 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 Obrigado.